A casa que vovô morou Meu pai é doido e passou pra mim Mas para arranjar amor novo numa casa velha é tão ruim Mas para arranjar amor novo numa casa velha é tão ruim Eu sei me casar com ela, mas na casa velha ela não quis não Eu sei me casar com ela, mas na casa velha ela não quis não Era o que eu mais queria e possuía o meu coração Era o que eu mais queria e possuía o meu coração Troquei a minha casa velha numa casa nova pra casar com ela Troquei a minha casa velha numa casa nova pra casar com ela Aí que eu fiz um bom negócio, mas ganhei de volta o coração dela Aí que eu fiz um bom negócio, mas ganhei de volta o coração dela A casa que vovô morou Meu pai é doido e passou pra mim A casa que vovô morou Meu pai é doido e passou pra mim Mas para arranjar amor novo numa casa velha é tão ruim Mas para arranjar amor novo numa casa velha é tão ruim Eu sei me casar com ela, mas na casa velha ela não quis não Eu sei me casar com ela, mas na casa velha ela não quis não Era o que eu mais queria e possuía o meu coração Era o que eu mais queria e possuía o meu coração Troquei a minha casa velha numa casa nova pra casar com ela Troquei a minha casa velha numa casa nova pra casar com ela Aí que eu fiz um bom negócio, mas ganhei de volta o coração dela Aí que eu fiz um bom negócio, mas ganhei de volta o coração dela Música 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 Música